Pessoal, mais um edital na praça, agora o edital da PRF. Eu falei pra vocês que o ano de 2021 ia ser a campanha da fraternidade pra carreira policial, tá? Cara, vai demorar muitos anos na sua vida pra você ter uma oportunidade como essa, então é a hora de focar e pode ser uma oportunidade única, devido à quantidade de provas, à quantidade de concursos que a gente tem pra carreira policial. E agora, o edital é o edital da PRF e a prova, tá? Uma semana depois da prova da PF. E eu quero comentar o edital de informática, ele veio bem básico, então você tem que gabaritar isso aqui, tá? Então, olha só, conceitos básicos de utilização de internet, internet, coisa do dia a dia, intranet, rede local, comunicação de uma forma geral, tecnologias e aplicações, né? Quando ele fala de ferramentas e aplicativos, ele quer dizer os navegadores, programas de correio eletrônico, protocolos de uma forma geral, protocolo HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, Telnet, SSH e a porra toda, tá? E aí ele fala de sistema operacional. Cara, conforme os editais anteriores, PRF dava uma voltada a mais para o Windows, tá? Não foi para Linux, na verdade. Não foi o que aconteceu nesse edital, só veio com sistema operacional Windows e mais nada. Beleza? E aqui no sistema operacional, ele fala de acesso à distância, transferência de informação, então você tem que estar muito por dentro de programas como o TeamView, programas como conexão de área de trabalho remota, programas de acesso remoto de uma forma geral, e os protocolos e essa comunicação. E o mais massa que CESP tem milhares de questões sobre esse assunto, tá? Internet das coisas. Internet das coisas é uma coisa muito simples, que a gente aprende nas nossas aulas sobre endereço IPv6, beleza? E a partir desse momento que você entende IPv6, você já associa a Internet das coisas, que é da vida as coisas. Hoje em dia, por exemplo, tudo está numa crescente conexão. CESP gosta de falar assim, ó, não basta a geladeira gelar, ela precisa se ligar à rede. Da cozinha ao quarto, novos aparelhos ganham conexão. E alguns, inteligência, que é o caso, por exemplo, da função da inteligência artificial, a função de Big Data, que é a quantidade de informações que a gente tem no mundo. E com base nisso, você tem que entender a mineração de dados para pegar essa grande base de dados e transformar em algo consistente para as provinhas de concurso, tá? Inteligência artificial. Hoje a gente tem, por exemplo, no Windows, o Cortana, que é a inteligência artificial cognitiva, que na verdade é um assistente pessoal e toma as conclusões com base, claro, no comportamento do usuário, tá? E segurança e informação de uma forma geral. segurança, aplicativos. Então a gente vai separar na nossa aula de segurança, o lado do bem e o lado do mal. Lado do bem, política e segurança. Lado do mal, nome genérico, né? Malware, malware, que é qualquer programa ou função que pode colocar em risco as informações e recursos. E também o tópico 5 aqui, que vem a ser computação e armazenamento na nuvem. Nossa, o curso a gente vai aprender sobre IaaS, que é uma infraestrutura sobre serviço. O SaaS, que é o software sobre serviço. E o PaaS, que é uma plataforma sobre serviço. Então, olha aqui pra mim. Oportunidade única de você entrar pra quem quer focar no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Porque quem tá fazendo uma preparação pra PF não vai fazer isso. Pra quem tá fazendo, por exemplo, uma preparação pra Polícia Civil DF não vai focar na PRF, né? Por quê? Porque não tem nada a ver. Os editais com matérias diferentes, trânsito, né, pessoal? Porém, uma coisa importante. A nota de corte da PRF vai ser um pouco maior que a da PF. Porque trânsito é um bloco inteiro e trânsito não é difícil, pelo amor de Deus, tá? Então, no cenário geral, tem que ir muito bem nessa prova. A nota de corte vai ser legal e pode ser uma oportunidade única, tá? O que eu fiz? Preparei um curso completo pra PRF de formar. Já tá no link da descrição. Vou deixar o WhatsApp das dúvidas aí embaixo também. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato comigo, tá? Porque aí a gente vai construir uma história de aprovações. E tem gabaritar. Ah, professor, informática é difícil, é o meu calo. Não é. Porque no nosso curso a gente prepara com teoria básica, questões. Teoria básica, questões. Pelo menos mil questões, tá? Pra você fixar as informações e ter grande sucesso na maternidade de informática, que é crucial. É o divisor de águas pra sua aprovação, tá? Tamo junto! E a nossa preparação vai ser muito motivada com muitas questões. Abraço e até as aulas!